E eu quero ver um beijo em vocês dois, bem gostoso. O Léo é muito emocionado por beijar. Fica parado que eu te beijo, pode ser? Peguei o Léo e falei, nossa nada a ver comigo, nada a ver. Foi na brincadeira, a gente pediu um beijo na brincadeira. Você se arrependou de me beijar? Não, só achei feio que você quis avaliar meu beijo negativamente, assim, em rede nacional. Tendei ensinar ele a beijar, mas foi tipo... Tô muito bêbada. Quer? Vai beber comigo? Forte, né? Porra. É o pepino. Tira o pepino. Quer morder o pepino comigo, Léo? Não, eu já fiz isso, não é bom. Mas se você quiser... Não, me dá mais um corte. Ah, que bom você se acertando. Eu não insisto mais, que vai que eu leve mais um corte. Não, mas faz assim, segura. O pepino é muito grande, né? Que isso? Agora sim, vai morder o pepino comigo logo. Ah, vamos, vamos morder o pepino. Sério mesmo? Não. Não, você não tá mordendo, você tá zoando o pepino. O que é isso? Cuspira em você no último programa, você quer cuspir nos outros? Não tem empatia. Tá zoando você. Não, cuspiu em mim, ó. Deus é implacável. Nossa, que moleque bizarro, mano. Sabe a hora que eu fui falar com você? Você tava com uma plaquinha apagando letra. Eu fui brincar. Léo, você não está no YouTube, para. Você fez exatamente assim, ó. Para de ser insistente, eu não quero você. Tava brincando também na minha cabeça. Em que momento eu falar isso, eu estou insistindo em você? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Ah, mano, tá zoando, né? Eu só quero brincar com você, eu não quero você. Tô zoando, tô zoando. Você tá com o ego muito elevado pra achar que eu quero você. Mas você quer. Eu não quero você. Quer? Não quero você. Eu não quero você. Eu não quero você. Eu não quero. E nem antes. Não. Não. Não é porque eu sou legal, porque eu quero te pegar, porque eu te quero. Você se sentiu ofendido? Senti, lógico. Por quê? Porque, mano, se eu te cuspir um pepino no teu peito... Não, porque você se sentiu ofendido. Não pelo pepino cuspido. Porque você se sentiu ofendido, humilhado. Por quê? Mano, qualquer pessoa que cuspir... Porque eu te humilhei, Leonardo, cuspindo um pepino. Você não cospe no chão, dentro de casa, quem dirá numa pessoa. Mas um pepino não é o ponto, cara. Eu acho que assim... E assim, eu não quero ficar debatendo por isso, porque pra mim... Não, mas eu quero. Isso é irrelevante. Não, mas eu quero. Isso é irrelevante. Porque você que é homem e está com a vida ganha, é muito fácil você cuspir um pepino. Eu não estou com a vida ganha. Parabéns. Eu estou com a vida conquistada. Parabéns. Você é foda pra caralho, mano. Obrigado. Arrasou. Eu esqueci que agora é o de férias com ex celebes. Ou seja, de férias com ex com ego elevado master. Caralho, ninguém quer surtar nesse negócio. Ninguém quer beijar, né? Mas eu quero beijar você. Essa festa está do jeito que eu gosto. Obrigada por ter me recebido também, cara. De verdade. Obrigada mesmo. A Anny foi uma surpresa linda pra mim na casa. Assim, eu estava super com medo de chegar e, sei lá, rolar uma rejeição. Olha, amiga, antes de você chegar, na verdade, ele sempre cuidou de mim. Vou ser bem sincero. Porque eu sou a irmãzinha dele. Agora você tem dois problemas. Dois problemas. E os dois problemas são bêbados. E agora você tem dois irmãozinhos. Porque eu também entrei as irmãzinhas. Uma coisa linda, né? Não tem problema. Apaixonada. Você está apaixonada? É, amiga. É por você. Comiela sempre foi apaixonada. Acho que isso vai até o final. Porque eu acho que a nossa energia bateu muito. Eu acho que essa amizade vai pra depois da casa. É por você. Amigo. Deixa eu falar. Eu estou muito fodido. Vocês estão me fodendo pra caralho. Eu estou gostando muito da ex do Lipe. Só que, infelizmente, era a ex do ex da minha melhor amiga. Quando eu gosto de alguém, eu nunca vou dividir ela com outra pessoa. Eu sou bem egoísta pra algumas coisas. Eu gosto de ver assim, amiga. Cinco, eu gosto de você animada. É que eu estou com ciúme. De quê? De ser a nova melhor amiga com você. Não adianta eu cobrar empatia. Acho que isso vale de cada pessoa, entendeu? Porque eu, no lugar dela, jamais viraria a melhor amiga do ex da... Ex do... Ex da melhor amiga. Ah, tá. Saquei. Ele fez, nem eu faria. Eu, Stephanie, nunca faria. Não, nunca. E você é muito estressada nos jogos, amiga. Você é muito estressada nos jogos. Estressada, amor? Estressada, amor? Tem certeza do que você está falando? Vixe, cutuca pra ver o que acontece. Não, desculpa, Cintia. Calma. Não encosta em mim. Não, não encosta em mim. Você nunca me viu estressada. Então, eu não falo que você não sabe. Pra mim, você foi estressada mesmo. E não, você não sabe brincar. Sabe pra calar a boca? Pra calar a boca. Mas você não quer falar. Quer pra falar? É pra você falar, mano. Não vem dizer que eu estou estressada se você nem me conhece, caralho. Você nem me conhece, mano. Sempre, sempre que tem brincadeira, a Tete vira outra pessoa e fica reclamando de tudo. Não vem pagar essa pra cima de mim, não, garota. Se liga, dá uma segurada no seu pagode. É natural ter conflito. E eu acho que ela se aproveita de todos os conflitos pra tentar causar algo maior do que já está. Não vale a pena você se exaltar e falar um monte de coisas aleatórias, tá ligado? Stephanie, aproveita bons momentos aqui dentro pra você se colocar num momento positivo, cara. Para de querer se colocar de uma maneira assim, em primeira pessoa. Sempre num momento de conflito. Eu não estou querendo me colocar em porra nenhuma. Essa sou eu, anônima ou não. Eu vim assim e assim eu mantei. Foda-se. Essa é a minha opinião. Se eu tiver que falar gritando, mano. Eu vou falar gritando e foda-se todo mundo nesse caralho. Cansei de agradar os outros. Pau no cu de todo mundo nesse caralho. Bando de falsos do caralho, mano. Vão se foder. A galera tava de segura onda porque sabe que eu falo o que eu penso e que eu não levo o desaforo pra casa. Eu acho que a galera tem medo. Aí. Todo mundo vai vir te pilhar nessa porra, mano. Escuta. Escuta aqui. Não pilha, não. Demorou? Não pilha, mano. Não entra na brisa. Pode passar. Você tá entregando o que estão querendo, mano. É isso, mano. É isso. Eu juro que eu tentei, mas não dá. Não tem condição nenhuma. Não tem. Vão se foder. Bando de falsos que não falam o que quer na cara. Eu voltei a ser eu e vou falar o que eu penso e legal, quem aceita e falo no cu de quem não gostou. Ah, tá. Mais alguma coisa? Olha pra mim. Não, eu tô puta com o que eu tô vendo. Com licença. Tá, amor. Stephanie, olha pra mim. Olha pra mim. Óbvio. Pra mim? Óbvio. Por quê? Óbvio. Por quê? Óbvio, mano. Amiga, eu quero muito te entender. Não quero falar com você agora, garota. Por que? Amiga, vamos dialogar. Falta para um caralho. Falta para um caralho. Amiga, eu quero te entender. Leguinho fala mal de mim o dia inteiro e você tá chorando no outro lugar. Não é escrava mal. Falta para um caralho. Vai se foder. Você tem que aprender. Você tem que aprender a dialogar. Oh, caralho. Você tem. Eu já tentei. Peguinho não quer me ouvir. E foda-se. Para mim, isso é falsidade. E se eu tiver que quebrar 10 copos para a falsidade, eu vou quebrar 15 copos para a falsidade. Fábio e Stephanie, as baleias viajam milhares de quilômetros para se reproduzir no nosso litoral. Que tal apreciar um pouco desse baleia? Caralho, passeiaço. Nossa, melhor. Caraca, virado. A gente merece. O dia tá lindo, vou ver baleia na companhia do Fabinho. O tablet nunca decepciona. Tchau, Bel... Oh, Steph. Tchau, meu amor. Comportamento, hein, caralho? Valeu. Se lambam. Uau, que novidade. Ai, onde é que eu tava com a cabeça, hein, aceitável pra cá. O Neto veio aqui pra ver baleia. Muitos assuntos em alto mar, com umas baleias no pulo, gente. Como assim? Sensacional. Ai, tirada. Gente, elas são muito grandes. Foi uma surra de energia boa. A gente tava precisando disso. Era um sonho que eu tinha já há muito tempo. Um brinde a esse momento. E a realização de um sonho. Que era ver baleia assim tão de perto. Irada. Tá nervosa? Tô. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a você ficar calma. Se a pessoa me der abertura, eu caio em cima mesmo. Mas que eles queriam estar no nosso lugar hoje. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Fechamos com chave de ouro o dia. Na praia, tomando um vinho. A gente colocou todos os assuntos na mesa. Conversamos sobre várias coisas que a gente não tinha ainda tido a oportunidade de conversar dentro da casa. Agora me dá um beijo. Vamos pra casa que eu quero causar com a galera que vai chegar um novo casal. Eu quero ver a cara de todo mundo. E Stephanie? A casa tá enchendo. Realmente. Mas você não vai ficar na bubuca. Decida quem vai aproveitar a privacidade da Sweet Master como foi nessa noite. Gente, eu esperei tanto pela sua Sweet Master que eu vou levar quem merece estar sempre do meu lado. Roninha. Nossa, muito feliz, gente. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu vou curtir muito a Sweet Master de novo. E agora com a pessoa que eu mais amo nessa casa. Estou muito feliz. Vai, Roninha. Bora, minha gostosa. Eu vou curtir com a minha princesa, hein. A primeira Sweet Master colorida da história. Meu Deus, que lindo. Bem-vinda, amiga. Amiga Pétalas. A gente merece pra direita. Eu vou pra vocês. Essa é a melhor coisa que esse programa me deu. É melhor passar a noite com a melhor amiga numa suíte incrível do que levar qualquer pessoa que não faz esforço nenhum por você. Um, dois, três e... A gente é muito parceiro. A gente é muito irmã. Realmente a gente criou uma relação muito única, mas a gente realmente gosta de outras formas. Então, oi. Agora é hora de você ficar um minuto no paraíso. Binho, faça as honras. 3, 2, 1. O problema não foi Binho beijar Marceli ou fulano, ciclano. Enfim, independente de quem seja ali. Foi ela saber de toda a história que tava rolando e falar pra ele beijar alguém. Fiquei bem chateada. Guardei pra mim. E eu saí, tipo, de cara fechada. Fui e tá, para não brigar. Eu tô muito chocada, sério. Ela ficou puta comigo. Percebi. Tá muito puta. Eu nunca falaria Jonas beijar alguém. Eu achei que ela me entenderia. Mas, sinceramente, ela tava bebendo muito. Então, eu compreendi que ela não entendeu. Você pode falar comigo agora? Lá em cima, aqui fora, não. É, a questão é, não dá pra você ficar braba, cara. Nem sempre você está sempre certa. Tipo, na maioria do tempo aqui dentro. Nem sempre você tá certa, cara. E quando eu falei que eu tava 100% certa? Não precisa ficar puta, você pode conversar. Por que você não falou na hora? Exatamente. Eu ia falar pra gente do mundo. Não, você ia me puxar e falar assim, nada a ver. Você fica puta, faz uma cena, pra quê? É sempre uma elevação, é sempre uma culpa que ela empurra pra mim, que assim, eu sou a última pessoa que ela tem que ficar cobrando umas coisas que... Eu não fiz nada por mal. Tu acha que eu vou ficar puta com uma mina por causa de um cara? Não grita, ele tá com a minha amiga. Não, na moral, não dá. Não, você tá falando que eu tô puta com a mina. Fala lá embaixo. Você falou. Vou falar assim. Não, a porta tem que ficar aberta. Eu tô falando que você fica puta com os dois, se pegando. Se eu tivesse feito isso com a Gabi, beleza. Mas eu não entendi qual é a problematização em torno da Marcele e ficar com ele numa brincadeira. Eu não sabia que você ia ficar puta. Quem tocou no nome da Marcele, cara? Fulano Ciclano não tem nada a ver com Fulano Ciclano, é nós. Nós duas, é nossa amizade, o que eu falo pra você. Para, cara, deixa eu conversar com ela. Eu quero conversar só com você. Gente, não briga, por favor. Por favor, não briga. Só com você. A questão não vai Fulano Ciclano. Tu não tá entendendo o que eu quero dizer. Por favor, se quiser eu explico, se quiser eu fico quieto. Digo, ninguém precisa de você não explicar nada. Desculpa, obrigada. Porra. É que eu tava conversando. Inferno. Fica se metendo. Vocês vão conversar, então vocês vão conversar. Começar a gritar e já não é conversa. Isso. Certo? É que ela tava... Certo? Se vocês não querem conversar, então conversa. Eu, justamente, a pessoa que me ensina a não gritar numa discussão, começa a gritar comigo. Me surpreendeu muito. Você vai fazer cena? Beleza. Eu taquei minha meia na mala. Ah, na moral. O seu cu também, porra. Fica repetindo frases. Eita. Eu quero que você descanse. E amanhã a gente conversa. Pode ser? Tá? Brigar com a minha melhor amiga aqui dentro é muito difícil, é muito ruim. E eu me sinto muito bosta por isso.